...pelo Manchester United, aí está ele, Alexi Sanches, ex-jogador do Arsenal, em ação a partir de... ...ele veste a camisa de número 7, como aparece na sua tela. Você participa com... ...Sanches como grande protagonista, além, claro, de tudo o que significa para um clube que há alguns anos chegou a disputar, inclusive a segunda divisão inglesa, os melhores anos da história do clube, inclusive, assim como... ...toque no corredor, se apresenta Alexi Sanches, tocou entre as pernas do Gray, outros exemplos, o mais recente, por exemplo, o Lindegard. ...11, foi o último jogador do Manchester United a estrear... ...9, é quem joga hoje como central... ...torcedor do Manchester tem imenso carinho por ele. É o meio campista que faz diferentes funções, ele consegue ocupar uma faixa grande do campo, pode jogar... ...recebeu o Alexi Sanches, tirou de perto da linha lateral, em outro tempo, nós vamos de segunda partida, de partida replay. Levantamento do Alexi Sanches, Alexi Sanches... ...busca espaço por dentro, tabela com o Rashford. Vem Alexi Sanches para fazer a cobrança, até preferiu distância mais curta, bateu, procurando a segunda trave. Alexi Sanches domina na entrada da área, trouxe o Romero, mais uma chegada perigosa do Yoviltown. Meia da tarde tem PSG em ação, PSG em Montpellier, campeonato de Sfalque. Você vai ver ao vivo aqui na ESPN Brasil. Tirou o Alexi, Bravos ali com o Surridge. Nós temos uma outra partida em andamento. ...da Inglaterra, o Yoviltown estaria em último. Entre os times, traz a jogada mais para o lado esquerdo. Alexi Sanches, tocou de pé direito, Rashford, ganha espaço, ganha ângulo. ...mínimo, mas acho que o United quer a estabilidade. Por aí, até porque o United sentiu na pele o que é... ...jogada pelo Manchester United, Rashford, Alexi Sanches, lançamento, passagem, mata. E houve o desarrumado, Alexi Sanches, pé direito, bom passe, McTominion, tentou um canto! Tudo bem, Alexi Sanches encontrou o McTominion livre na entrada da área, ele do... ...desenhada pelo Manchester. ...Alexi Sanches na cobrança de escanteio, mandou atrás, em posição legal. Leve toque na frente. E para jogar, acabou tendo que descer as divisões, né? Aí jogou ali que o ano... ...com Alexi Sanches, posse de bola, 72% do Manchester United, mata. Trabalhando com o Alexi Sanches, deixadinha de calcanhar. Rashford, solta um pouco mais atrás do Ander Herrera, aí o Alexi Sanches, nossa! Não, não, a graça e a leveza do bom Smith. Autorizada a cobrança, Alexi Sanches bateu, Krizziak fez... ...canto esquerdo, a torcida comemora. Amortece o Alexi Sanches, ele contra James. Bateu de leve na bola, Fred Calabria também, Marcos Ortiz. Aí o Alexi Sanches, pouco mais que isso. Alexi Sanches trabalha com o Mata, McTominion ainda fica com a bola. Lá vem o Alexi Sanches, tabela boa, Darmiano, cruzamento para trás. Mais uma vez com participação do Alexi, saindo do lado esquerdo, tabelando pela direita. Alexi Sanches, ele contra o James. Lá vem o Alexi Sanches, ajeitou no pé direito, rolou. Rashford, limpa, tenta ganhar espaço, ele contra dois, bateu o Rashford! Rashford, é do Manchester United! Eita!